Eu vou comer, eu vou comer um pedaço de coisinha Ai, ele mordeu, meu Deus, brincadeira Não, ele não morde não Olá, tudo bem? Como é que vai você, meu amigo? Como é que vai você, minha amiga? Eu sou o Reinaldo Paz de Deus O Reinaldo Martins Tudo bem contigo? Tudo na paz? Opa! Estamos aqui para mais um vídeo E Deus nos abençoar Opa! Eu vou te pedir, desde já, meu amigo Se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva aí no canal Deixe o seu joinha, tá bom? Tem uma novidade muito boa para você Tu vai amar, você vai gostar Aqui, ó Um bolinho de banana Que maravilha Olha Bolinho de banana aqui Banana Ó Banana Aqui, ó Que coisa bonita, ó Você vai amar esse bolinho Tá fofinho Tá uma delícia Vou cortar um pedacinho Pra você ver, ó Aqui, ó Ó, ó Desmancha, ó Ó Olha o tamanho do bolo Ó Ó Esse pedacinho aqui é meu Mas esse pedação aqui, ó É seu Você merece o melhor pedaço de bolo Porque é você que vai Clicar aí Vamos ver se tá bom esse bolo Bolo bonzinho Ó Aqui, ó Hum Muito bom Muito bom Essa delícia Ó Hum Bolo muito gostoso, né? Uma delícia Deixa eu uma palavrinha pra você Um pedacinho de alguma coisa É Que se encontra No livro De Salmo No livro de Salmo Capítulo 27 Em versículo 1 O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei O Senhor é a força da minha vida De quem me refiarei Vida que é a palavra de Deus Salmista falando Na palavra de Deus Que o Senhor Deus É a tua luz E a tua salvação A quem temerás Tenha temor de Deus Porque Deus é a força Da tua vida Ele que te dá vigor Te dá força pra vencer Ele que te dá saúde Sem Deus Nada somos Tá bom? Guarda essa palavra No teu coração Papai do céu Te ama muito Ó Vou comer Um pedaço de coisinha Me dá, me dá, me dá Olha Fofinho Chega a cair Tá fresco Perfeito Perfeito Brincadeira Foi feito hoje Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.